Dando sequência, começando, na verdade, o nosso TVC agora desta segunda-feira, mais uma semana que se inicia, né? E este ano, os eleitores de Três Lagoas irão às urnas votar nos candidatos a prefeitos e vereadores. Mas para que as eleições ocorram normalmente, um grupo de pessoas é essencial, os mesários. Para colaborar com o pleito, é possível ser um mesário voluntário. Saiba como na reportagem da Tati Simon. 2020 é ano de eleição municipal e por conta da pandemia do novo coronavírus, muita coisa tem mudado. O pleito deste ano também. Uma das alterações por conta da Covid será a data do primeiro turno, marcado para 15 de novembro. Além disso, outra mudança é o formato da convocação dos mesários, que está sendo 100% online. A convocação está sendo por WhatsApp, inclusive aqueles mesários que anos anteriores receberam aí pelo correio. Este ano está sendo por WhatsApp. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco no cartório, né? Para conferir, para confirmar. Em Três Lagoas, a 51ª Zona Eleitoral utilizou a tecnologia para convocar os mesários nas eleições de 2018. Foi um projeto piloto que deu certo e, neste ano, a 9ª Zona Eleitoral também aderiu ao formato online. Mas não é preciso esperar pelo recebimento da convocação. O Três Lagoense também pode, voluntariamente, se oferecer ao trabalho de mesário. Pode mandar uma mensagem de WhatsApp, né? Por 3521-5364, que a gente já põe na seleção e... Hoje a lista está completa, né? Mas tem os pedidos de dispensa, então a gente está sempre precisando, né? De pessoas aí à disposição para o trabalho eleitoral. E não só a convocação, o treinamento fornecido aos 1.157 mesários que irão trabalhar no pleito deste ano, também está sendo realizado à distância. O treinamento está sendo à distância, né? O TSE desenvolveu e eles estão fazendo, né? Ou pelo aplicativo, ou pelo computador, ou ainda pela TV Justiça. Tudo à distância? Tudo à distância. Então, assim, o mínimo a gente vai prezar, e a orientação é essa, de mínimo de reunião presencial. O Tribunal Superior Eleitoral vai pagar até 40 reais de auxílio alimentação para cada um dos mesários ou colaboradores que forem convocados para as eleições municipais deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e, de acordo com o texto, é proibido o pagamento do valor para magistrados e promotores de justiça eleitoral, assim como aos servidores em efetivo exercício no Tribunal Eleitoral. Além disso, a portaria prevê que os tribunais regionais eleitorais podem, ou não, pagar a alimentação aos seus colaboradores no dia do pleito. De acordo com a chefe da nona zona eleitoral de Três Lagoas, Vanessa Barroso, quem receber a mensagem pelo WhatsApp e duvidar da veracidade do conteúdo, pode checar a informação. A convocação que a pessoa recebe no WhatsApp, ela também vem com um código de autenticidade, que a pessoa pode entrar no sítio aí do TSE, né, e confirmar se aquilo ali é verdadeiro ou não. Mas entrando em contato com a gente também, nós fazemos essa confirmação. Algumas pessoas têm dúvida, a grande maioria já entra em contato com a gente, confirma, muitos são voluntários, né, então já confirmam. Aqueles que ficam em dúvida, entram em contato e a gente confirma que realmente é uma mensagem oficial. Três Lagoas conta com 83.973 eleitores, 289 sessões e 31 locais de votação. De acordo com o TSE, os locais de votação ficarão abertos das 7 da manhã às 5 da tarde. E equipamentos de proteção, como máscaras, protetores faciais e álcool em gel, serão fornecidos aos mesários e colaboradores. Já está tudo licitado, foi uma licitação de doação. Ele garantiu que haverá os EPIs, né, três máscaras por mesários, além dos face shields, o álcool individual e o álcool para a sessão. Obrigado.